A Magia das Máscaras Portuguesas é o título da obra da autoria do professor António Pinelo Tiza, natural da aldeia de Vares, em Bragança. O autor é doutorado em Ciências Sociais e tem já publicado as obras como O Diabo e as Cinzas ou O Inverno Mágico, entre muitas outras. Foi a vez de Mugadoro receber a apresentação deste livro, resultante de uma longa pesquisa sobre os vários rituais tradicionais existentes em todo o país. É um livro que trata de rituais com mascaradas que existem em todo o país, ou seja, rituais tradicionais, quer seja do ciclo do inverno, quer seja do ciclo do carnaval, mas apenas e só aqueles rituais considerados tradicionais, digamos assim. Não aqueles, enfim, que hoje temos por aí, que têm o seu valor, obviamente, mas apareceram em virtude de alguém os ter introduzido aqui, que da minha perspectiva não são tradicionais. Mas afinal, qual é a magia das máscaras portuguesas? Bom, é uma boa pergunta. A magia tem a ver com o significado do ritual, ou seja, faz-se um ritual, não é para brincadeira, faz-se um ritual para algo de mais profundo, ou seja, o ritual tem um sentido, um significado, e neste caso, basicamente, e quase todos eles, tem a ver com o apelo à fertilidade, sobretudo em momentos críticos da natureza. Considerada a mais bela do país, a Biblioteca Municipal Trindade Coelho, em Mugadouro, recebeu a apresentação do livro A Magia das Máscaras Portuguesas, que pretende deixar registadas várias tradições de rituais com máscara. A Magia das Máscaras Portuguesas